Oi, meu nome é Lavinha. Eu sou o João e nós somos estudantes do terceiro ano do curso técnico em M&M. Então, estamos hoje com o professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, engenheiro agrônomo, mestre em engenharia de irrigação e drenagem, doutor em engenharia de irrigação e drenagem, com pós-doutorado em biometeorologia e censureamento remoto. Iniciou em fevereiro de 2008 no antigo Centro Federal de Educação Tecnológica, hoje Campos Bento Gonçalves do IFRS. Além da atual gestão na direção geral, já atuou na direção de pesquisa e extensão, diretoria de pesquisa e inovação e também na pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, como diretor de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Ok, vamos começar as perguntas. Como você lidaria com incidentes de discriminação racial ou homofobia entre os estudantes e servidores do campus? Maravilha, gostaria primeiro de dizer um oi aqui para todas e todos, agradecer o espaço e parabenizar pelo projeto IFRS BGCV, compartilhando vivências e saberes, através aqui da Lavinha, do João, os colegas da comunicação, comissão eleitoral, dizer que esse tipo de prática deve ser combatido energicamente, nós temos políticas instituídas recentemente de ações afirmativas que trabalham exatamente trazendo debate, trazendo a discussão sobre esses temas e que isso não sejam práticas corriqueiras no nosso campus. Podemos atuar de forma, como eu disse, muito enérgica para evitar que as pessoas se sintam bem na nossa instituição, se sentam incluídas e que seja uma cultura institucional o respeito às diferenças, à tolerância, o respeito às raças, cor, gênero, sexualidade e que seja muito comum para que todos os servidores e alunos possam se sentir, sobretudo, felizes na nossa instituição e serem o que elas são de fato. Sim, então, qual a proposta, além das coisas materiais, para os cursos de licenciatura? Ótimo, muito obrigado pela oportunidade, eu acho que além dos avanços estruturais, acho que são importantes, né, quando a gente fala em qualificação do nosso ensino, das nossas licenciaturas, em particular, que é o questionamento, a gente precisa qualificar esses espaços. Mas a pergunta vai além disso, né, e eu acho que é muito importante, eu tenho mencionado isso ao longo desse processo eleitoral, dessa campanha, e mencionei isso durante o nosso debate, na última semana, que eu acho que a gente precisa construir um fórum permanente, né, de debate das licenciaturas do nosso campus, nós temos quatro licenciaturas extremamente importantes que cumprem um papel importante na região, estratégico, né, a gente percebe isso, a gente percebe a capilaridade que esses cursos têm no nosso município e na nossa região, e, portanto, a gente precisa reforçar esses espaços de debate, de qualificação, trazer colegas de outros campos para mostrar, trocar ideias e informações de como as licenciaturas estão dando nessas outras instituições, nesses outros campos, desculpa, como também profissionais, né, de outras instituições para a gente debater constantemente as licenciaturas e o papel que elas exercem na nossa comunidade, né. Vejam que não é à toa que 20% da oferta das nossas matrículas tem que ser para a formação de professores, né, porque realmente é daqui, né, com o corpo qualificado de profissionais que a gente tem, com uma estrutura qualificada que a gente tem, e são os professores que a gente coloca aí nas outras redes, né, nas redes municipais, na rede estadual, na rede privada também. Quais as propostas para o curso de viticultura e enologia? Especificamente para viticultura e enologia, né, o curso que, de fato, deu origem à instituição, em 1959, quando foi fundada a instituição, só existia este curso, né, e de lá para cá existia um processo de verticalização nessa área. Então, hoje nós temos, foi iniciado com o curso técnico em viticultura e enologia, em 1995 nós tivemos a criação do curso superior de tecnologia em viticultura e enologia, tivemos em 2009 a criação de uma especialização em viticultura e mais recentemente, no último ano, implantamos o primeiro mestrado, né, profissional em viticultura e enologia do país. E já se fala, né, estamos num momento de construção do nosso plano de desenvolvimento institucional 24, 28, já se fala, já está se apontando num doutorado também nessa área. Então, especificamente para esse curso, a gente precisa qualificar muitos espaços formativos, e especificamente a nossa vinícola escola, que é uma vinícola que está ali já com várias décadas, né, que tem um passivo muito grande, né, um passivo que a gente precisa recuperar toda aquela parte estrutural, mas não só recuperar, revitalizar e redimensionar a escala daquela estrutura, ela não precisa ser daquele tamanho, daquele porte. A gente pode revitalizar e redimensionar para que a gente tenha espaço para aulas práticas, para o processo de incubação de algumas empresas, para que os próprios estudantes possam participar de um processo de empreendedorismo aqui dentro, enfim. E aí várias frentes, né, podem ser trabalhadas quando se tem um espaço adequado, dado que a gente já tem um corpo técnico, né, e profissional bem qualificado. Então, como os candidatos pensam em lidar com as faltas dos professores na graduação? Isso é uma temática importante, né, João, porque nós temos um quadro docente hoje de 120 colegas, 120 docentes, e corriqueiro, nós temos 10% desse quadro, eles podem sair para a qualificação. Então, constantemente nós temos colegas ou no doutorado, ou no mestrado, mestrado não, acho que praticamente todos, né, já tem mestrado, são poucos que não tem, saem para o doutorado ou para o pós-doutorado. Então, via de regra, a gente sempre tem substituições por direito, né, professor temporário. Mas não é só isso, nós temos outras situações, como colegas em licença maternidade, nós temos colegas com questões de saúde, saúde na família, né, Então, a gente tem vários aspectos, e que hoje o processo de seleção de um colega profissional substituto ou temporário, ele leva no mínimo 45 dias. Então, isso vai além da prerrogativa do diretor-geral. O sistema, o processo administrativo, ele compõe de no mínimo 45 dias, e a gente só pode abrir quando dá saída desses colegas. Então, realmente, é um desafio, a gente precisa contar muito com o quadro da área, né, para fazer, de certa forma, um arranjo, né, até que a gente tenha aí um professor temporário, né, para atuar nesses cursos, nessas áreas. O afastamento durante a pandemia era realmente necessário? Existiam outras medidas possíveis? No afastamento? Bom, durante a pandemia, quando a gente entrou ali em 13 de março, é uma data simbólica, 13 de março de 2020, quando foi decretada a pandemia, e que todos nós iríamos trabalhar remotamente, em três semanas nós tínhamos, lá vinha uma proposta, para manter pelo menos um vínculo com nossos estudantes, sobretudo os alunos do médio técnico, que não tinham uma autonomia de estudos como os alunos do superior. Infelizmente, nós temos que respeitar a institucionalidade maior, né, nós temos um conselho superior, que naquele momento não entendeu que a gente poderia avançar com a nossa proposta, né, e quando, cinco meses depois, foi aprovada as APNPs, né, que praticamente era a nossa proposta no campus Bento, ali em abril de 2020, né, só que com outro nome. Então, a gente teve um gap, em função desse afastamento, né, em função desse período que a gente não contabilizou, né, para os estudantes nem para os servidores, a gente teve um gap que, inclusive, impactou na sequência do calendário acadêmico dos últimos anos, que ainda temos ainda um pequeno passivo, né, esse ano a gente vai terminar o ano acadêmico dentro do ano civil, né, 2023, mas ainda um passivo na questão das férias dos colegas docentes. Então, foi necessário sim um afastamento, porque primeiro tinha um princípio maior, a preservação da vida da nossa comunidade, a preservação da vida dos servidores, dos estudantes, então essa foi a pauta, foi totalmente essa. Nós rapidamente reagimos, criamos um comitê de crise, na segunda-feira já estávamos aqui reunidos, né, com o comitê de crise, com o apoio de vários colegas, e tem que ressaltar o agradecimento à comunidade, que reagiu rapidamente, né, mas sim, foi necessário um afastamento, e mais, Lavinha e João, nós, o campus Bento foi o primeiro que tinha uma proposta de retorno gradativo, com cuidado, e foi o primeiro campus que voltou no IFRS a ter as atividades presenciais, com todo o cuidado, com todos os protocolos necessários. Seguindo então, quais estratégias você implementaria para garantir que todos os estudantes se sintam seguros e respeitados, independentemente da sua raça, etnia ou orientação sexual? Perfeito, João. Como eu disse anteriormente, no outro questionamento, acho que converge, né, com essa pergunta, eu acredito que, além da direção, além dos nossos servidores, eu acho que a gente implantar essa cultura, cultura da paz, cultura do respeito, da tolerância, a gente pode aliar muito, se aproximar o corpo diretivo, os servidores e também os núcleos, hoje, de ações afirmativas, né, nós temos os núcleos instituídos desde 2016, nós temos núcleo, inclusive, no campus muito ativo, né, comparativo com os outros campos, né, e eu acho que, nesses espaços, a gente pode ampliar, né, essa cultura do respeito, da tolerância, então, acho que é aliar o corpo diretivo, juntamente com os nossos servidores, estudantes, e os núcleos também de ações afirmativas atuarem, né. Não é à toa que, nos últimos meses, a gente está trabalhando que todos os núcleos venham para um espaço extremamente visível, um espaço estratégico, nobre na instituição, para exatamente que essas ações, né, sejam visíveis, sejam, cheguem na comunidade, né, que não fique só a restreito a um pequeno grupo, mas que, de fato, cheguem a toda a comunidade, que a comunidade se sensibilize por essas práticas, né, por essas ações, e que respeite, enfim, a etnia, a cultura, independente de raça, de cor, de gênero, de sexualidade, como eu disse. Acho que as pessoas têm que estar aqui, sentir o que elas são e se sentirem felizes, sobretudo. Candidato, agora você tem três minutos para falar com a comunidade do campus. Muito obrigado. Eu acho que, primeiro, ressaltar esse momento importante que a gente vive na nossa instituição, eu acho que o momento de escolha de um próximo gestor 24 e 28, de um campus, talvez, o maior que nós temos no IFRS, isso é muito importante, né, convidar a comunidade para fazer essa avaliação de uma forma muito criteriosa, muito cuidadosa, né, sem pressão, sem se sentir constrangido por ter uma opção, por colocar sua camiseta, por colocar seu adesivo. Eu acho que a gente vive um processo de amadurecimento, eu passei por esse processo em 2019, e eu vejo que a gente teve um amadurecimento institucional, né, aprendemos com isso, e dizer que eu estou aqui colocando meu nome novamente à instituição, porque passamos por um período, e aqui eu estou na comunicação, né, acho que tem uns colegas aqui que já escreveram um pouco a história da instituição e vão escrever isso mais à frente, e sem dúvidas foi o período mais difícil para se fazer gestão no nosso campus. Pegar uma pandemia de dois anos, uma crise sanitária mundial, pegar um orçamento de 21 milhões, quando no período anterior era 37 milhões, ou seja, já não era bom. E a metade, quer dizer, e passar por todo esse processo, e ainda ter avanços concretos, significativos, né, eu acho que foi muito importante, e agora, com novas tendências de recuperação, né, de orçamento, de quadro de pessoal, a gente vai ter ferramentas de fato para trabalhar, né, de fato, e que isso vai convergir mais ainda, né, cada vez mais para os estudantes, porque nós temos aqui para os estudantes, e eu acho que nós temos que qualificar esses espaços, né, acho que os estudantes, os servidores me conhecem muito bem, acho que desde que eu entrei aqui na instituição, como foi lido em 2008, eu sou a mesma pessoa, o mesmo comportamento, acho que as pessoas entram no gabinete, é porta aberta, se não tiver em reunião, né, há um diálogo muito tranquilo, onde a gente passa, nos corredores, as pessoas sentem à vontade, né, conheço a comunidade, todos e todas, todas, todos os servidores, todos os terceirizados, por nome, conheço as suas realidades, conheço os nossos estudantes, as suas realidades, o que os estudantes demandam, estou ouvindo muito, esse momento é um momento muito importante de escuta, e isso vai fazer parte do nosso plano, né, que é um plano construído com a coletividade, né, um plano participativo, natural que quem já tem uma experiência de três anos e meio, a gente já sabe onde a gente errou, onde a gente pode ajustar, onde a gente pode melhorar, e é exatamente isso, não existe uma gestão perfeita, não existe pessoas perfeitas, a gente tem que aprender com os erros e melhorar cada vez mais nos próximos anos. Por isso que eu estou aqui, né, me colocando o meu nome à disposição da instituição e que seja feita essa escolha com muita tranquilidade. gente, vamos lá, vamos juntos por mais. A gente agradece, então, a tua participação aqui, e é isso.